ROTEL NUARROCHA Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio o seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei E agora como filme o passado assisto Quando batia a saudade, quase não resisto Mesmo estando longe, muitas vezes cala a minha dor Mesmo sendo amigo, quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque eu quis Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei De alguma forma passei, guardei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei, guardei Portal do arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando E se que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando, sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de novo nessa paixão Pra ser feliz que eu bem não tenho uma saída Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando, sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Marque esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de novo nessa paixão Pra ser feliz que eu bem não tenho uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de novo nessa paixão Pra ser feliz que eu bem não tenho uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de novo nessa paixão Pra ser feliz que eu bem não tenho uma saída Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Oh, meu bebê Vem pra cá Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiz do teu jeito Te amei Te mostrei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais Se quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e vi a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Portal do arrocha ponto com ponto BR O site oficial do arrocha Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Com a sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vem me deixe em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche de lábio e da boca o gosto de amar Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sas Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Com pobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor vazia Pra não chorar um dia Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sas Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não estourar um dia Pra não chorar um dia Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou indo Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver, me dei de mal Olhe ela aí, no carnaval Não esperei, com outro amor E eu aqui, com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E vocês dois, tem que fingir Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado O culpado eu fui eu Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou indo Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver, me dei de mal Olhe ela aí, no carnaval Não esperei, com outro amor E eu aqui, com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E vocês dois, tem que fingir Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado fui eu Paguei pra ver, me dei de mal Olhe ela aí, no carnaval Não esperei, com outro amor E eu aqui, com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E vocês dois, tem que fingir Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado, o culpado fui eu O culpado fui eu O culpado, o culpado fui eu Portal do Arrocha Vem na hora H Diante do altar Ela me veio e diz a ele não O padre insiste em perguntar Se existe alguém pra reclamar Vale antes dessa união Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Dembruçado na janela Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Que a minha vida é ela Sem desculpa Sem desculpa, sem perdão Sem culpado, sem razão Foi você que me escorreu Seu sorriso era meu Eu era de você Eu te amo foi a frase Não pensei pra te dizer As perguntas e respostas Que ficaram pelo ar Tá na cara que eram minhas Pelo amor Perdi a conta Que parei para te ouvir Fui palhaço Fui criança Brinquei pra te ver sorrir Essa lágrima é minha Não me peça a metade Porque não vou dividir Da direita pra esquerda A chave tranca quando gira Tô deixando a verdade Tô levando a mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe, mas não posso Deixar que ele passe em branco Eu não quero nada em troca O que eu faço não tem preço Minha sauda de te nome Telefone e endereço Não me peça explicação Eu seguro uma paixão Com o coração do avesso Não pergunte como estou Foi você quem provocou Essa dor maior que eu Sem desculpa, sem perdão Sem culpado, sem razão Foi você quem escolheu Seu sorriso era meu Eu era de você Eu te amo Foi a frase Não pensei pra te dizer Meus perguntas E respostas Que ficaram pelo ar Tá na cara Que eram minhas Pelo amor Perdi a conta Que parei para te ouvir Fui palhaço Fui criança Brinquei pra te ver sorrir Essa lágrima é minha Não me peça a metade Porque não vou dividir Da direita pra esquerda A chave tranca quando gira Tô deixando a verdade Tô levando a mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe mas não posso Deixar que ele passe em branco Eu não quero nada em troca O que eu faço não tem preço Minha sauda de te nome Telefone e endereço Não me peça explicação Não seguro uma paixão Não seguro uma paixão Com o coração do avesso Da direita pra esquerda A chave tranca quando gira Tô deixando a verdade Tô levando uma mentira Mas o dia que foi nosso Desculpe mas não posso Deixa que ele passe em branco Eu não quero nada em troca O que eu faço não tem preço Minha sauda de te nome Telefone e endereço Não me peça explicação Não seguro uma paixão Com o coração do avesso O que está brincando com meu coração? O que está brincando com meu coração? Basta a saudade e a solidão Causando a sua falta em minha vida Telefone e muda é prova de paixão E o peito apaixonado dizendo que não Enquanto a alma fica dividida Por que não se desarma pra falar de nós? Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidência embaixo dos lençóis Vem ver você voltar pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Mas sei que eu te amo Por que não se desarma pra falar de nós? Por que não se desarma pra falar de nós? Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidência embaixo dos lençóis Vem ver você voltar pra minha vida Vem ver você voltar Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Eu sei que eu te amo Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi E o suor foi contra mim E o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembrança Lembrança Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos apronta E mais uma vez Que o amor Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Rasgou Seu número O único contato O único contato Lembrança Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos apronta Quando acabam a paixão Os sorrisos se apagam E as falsas palavras Não dizem nada É inútil conversar Quando acabam a paixão O carinho incomoda Os olhares se desviam As bocas dizem não Já não querem se encontrar Procuram desculpas E quem foi a culpa De outra desilusão E de repente O corpo mente Pra emoção Se acaba o desejo De se tocar Se evitam os beijos Na hora de amar Tentando mentir Pro coração Fechando entrar A solidão Estranhos na cama Sem prazer Palmas distantes E o querer Já não existe Solução É triste Quando acabam A paixão Portal do arrocha Quem foi a culpa Quem foi a culpa De outra desilusão E de repente O corpo mente Pra emoção Se acaba o desejo Se acaba o desejo De se tocar Evitam-se os beijos Na hora de amar Tentando mentir Tentando mentir Pro coração Deixando entrar A solidão Estranhos na cama Sem prazer Almas distantes De um querer Já não existe solução É triste Quando acaba uma paixão Se acaba o desejo De se tocar Se evitam os beijos Na hora de amar Dando mentir Pro coração Deixando entrar a solidão Estranhos Na cama Sem prazer Almas distantes De um querer Já não existe solução É triste Quando acaba uma paixão Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Por ti Você morre por mim Da última vez Da última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Em prantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Eu iria te buscar Podemos viver separados Como sol e o luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça Feito um carrocél Você mora no meu coração Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça Feito um carrocél Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Por ti Você morre por mim Da última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Em prantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Pedir tanto adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Podemos viver separados Como sol e o luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça Feito um carrocél Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça Feito um carrocél Você mora no meu coração Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça E gira na minha cabeça Feito um carrocél É tudo a minha ferrara e seu camaro é bichinha As mulheres que eram As mulheres que eram suas Agora estão na minha Tô malhado E gira na minha cabeça Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se achar doce Eu já tô açucarado Tô malhado Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração É tudo a minha ferrara e seu camaro é bichinha As mulheres que eram suas agora estão na minha Tô nas pães nordeste e você no frio do sul E além do Lamborghini Tenho uma pageira Tenho uma maroca E um jet ski Uma rala e uma lancha Muita grana pra curtir Uma casa em Nova York E além da cobertura Uma fazenda em Goiás Quero ver que me segura Tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se achar doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Tô malhado Tô bem arrumado Se você se achar doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado Tô gostoso Sem ninguém no coração Tô gostoso Pedi perdão, quando erra não é feio pra ninguém Eu perdi o medo de me declarar As lembranças não me deixam em paz Por isso hoje resolvi ligar Pra dizer que sem você não dá mais Eu não me convenci que você disse que não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás Que eu virei passado Só não vá se arrepender depois que eu deixar você Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás Que eu virei passado Só não vá se arrepender depois que eu deixar você pra trás Pedi perdão, quando erra não é feio pra ninguém Eu perdi o medo de me declarar As lembranças não me deixam em paz Por isso hoje resolvi ligar Pra dizer que sem você não dá mais Eu não me convenci que você disse que não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás E eu virei passado Só não vá se arrepender depois que eu deixar você Diz que não me quer mais Diz que não me quer mais Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás E eu virei passado Só não vá se arrepender depois que eu deixar você Diz que não me quer mais Diz que não me quer mais Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos e não volta atrás E eu virei passado Só não vá se arrepender depois que eu deixar você Pra trás Foram tantas indirecas Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Quando eu me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei De alguma forma passei Guardei E agora como filme O passado assisto Quando bate a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes cala a minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Você guardou Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma passei Guardei Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Minha namorada Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora Pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando de novo Nesta paixão Pra ser feliz Meu bem Não tem uma saída Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo Que eu estou traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro Escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance Proibido Vai que esse cara agora Pra ficar comigo Eu deixo ela Pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora Me mostre agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tem uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tem uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora Que você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tem uma saída Hoje eu acordei Me vei a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Oh meu bebê Vem pra cá Foi bonito Foi Foi intenso Foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiz do teu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Foi quando eu percebi E o suor E o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino Vamos afrontar Vamos afrontar Fiquei 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 Feliz Mais uma vez Me deu Seu contato Escrito Um guardanapo A alegria Me tomou Não parei Mais de dançar E você Foi Embora Foi quando Eu percebi Que o suor Foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos afrontar Que seja Apenas Um vendaval E o amor Vença No final Rasgou Seu número O único Contato Lembrança Lembrança Que ficou Seu nome Em um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma E mais uma vez E mais uma vez O destino Nos afronta Rasgou Seu número O único Contato Lembrança Lembrança Que ficou Seu nome Em um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma E mais uma vez O destino Nos afronta Quando acabam a paixão Os sorrisos se apagam E as falsas palavras Não dizem nada É inútil conversar Quando acabam a paixão O carinho incomoda Os olhares se desviam As bocas dizem não Já não querem se encontrar Procuram desculpas E quem foi a culpa De outra desilusão E de repente O corpo mente Pra emoção Se acaba o desejo De se tocar Se evitam os beijos Na hora de amar Tentando mentir Pro coração Deixando entrar A solidão Estranhos na cama Sem prazer Almas distantes E o querer Já não existe solução É triste quando Acabam a paixão Quando acabam a paixão Aparecem os defeitos E nada é perfeito Se perde o respeito E até o direito de chorar Procuram desculpas Procuram desculpas Se quem foi a culpa De outra desilusão E de repente O corpo mente Pra emoção Se acaba o desejo De se tocar Se evitam Evitam-se os beijos Evitam-se os beijos Na hora de amar Tentando mentir Pro coração Deixando entrar A solidão Estranho da cama Sem prazer Almas distantes Almas distantes E o querer Já não existe solução É triste quando Acabam a paixão Se acaba o desejo De se tocar Se evitam os beijos Na hora de amar Tentando mentir Pro coração Deixando entrar A solidão Estranhos na cama Sem prazer Almas distantes E o querer Já não existe solução É triste quando Acabam a paixão Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Por ti Você morre por mim Da última vez Que brigamos Você me deixou Mas não demorou Muito tempo Em prantos Voltou Confesso que eu Tive medo De tudo acabar Perdi tanto adeus Lá em casa Pra você Volcar Se demorasse Um pouco mais Eu iria Te buscar Podemos viver Separados Como o sol E o luar Você mora No meu coração Sem pagar Aluguel E gira Na minha cabeça Feito um carrossel Você mora No meu coração Sem pagar Aluguel Oh, 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 oh E gira Na minha cabeça Feito um carrossel Correios não falam Mas levam as paixões Embora Se os rios Se os rios não fossem Tão doce Se os mares Não tivessem Sais Se não fôssemos Tão cabeça Dura Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Não cobre a sua dor Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não estourar um dia Pra não chorar um dia Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou indo Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Me dei de mal Olha ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado O culpado foi eu Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Correndo Correndo Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento O vento se juntava com o mar E eu estava ali E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Me dei de mal Olha ela aí No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado O culpado fui eu O culpado foi eu Fortão do Arrocha Vem na hora cá Diante do altar Ela me veio e diz a ele não O padre insiste em perguntar Se existe alguém pra reclamar Fale antes dessa união Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Me assina, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Dembruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Não pergunte como estou Foi você quem provocou Essa dor maior que eu Sem desculpa, sem perdão Sem culpado, sem razão Que você quis for eu Seu sorriso era meu Eu era de você Eu te amo foi a frase Não pensei pra te dizer E as perguntas e respostas Que ficaram pelo ar Tá na cara que eram minhas Pelo amor perdi a conta Que parei para te ouvir Fui palhaço, fui criança Brinquei pra te ver sorrir Essa lágrima é minha Não me peça a metade Porque não vou dividir Da direita pra esquerda A chave tranca quando gira Tô deixando a verdade Tô levando a mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe, mas não posso Deixar que ele passe em branco Eu não quero nada em troca O que eu faço não tem preço Minha sauda de nome, telefone e endereço Não me peça explicação Eu seguro uma paixão Com o coração do avesso Não pergunte como estou Foi você quem provocou Essa dor maior que eu Sem desculpa, sem perdão Sem culpado, sem razão Foi você que escolheu Seu sorriso era meu Eu era de você Eu te amo foi a frase Não pensei pra te dizer Meus perguntas e respostas Que ficaram pelo ar Tá na cara que eram minhas Pelo amor perdi a conta Que parei para te ouvir Fui palhaço, fui criança Brinquei pra te ver sorrir Essa lágrima é minha Não me peça a metade Porque não vou dividir Da direita pra esquerda A chave tranca quando gira Tô deixando a verdade Tô levando a mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe, mas não posso Deixar que ele faça em branco Eu não quero nada em troca O que eu faço não tem preço Minha sauda de nome, telefone e endereço Não me peça explicação Não me peça explicação Não seguro uma paixão Com o coração do avesso Da direita pra esquerda A chave tranca quando gira Tô deixando a verdade Tô levando uma mentira Mas o dia que foi nosso Desculpe, mas não posso Deixar que ele faça em branco Eu não quero nada em troca O que eu faço não tem preço Minha sauda de nome, telefone e endereço Não me peça explicação Não seguro uma paixão Com o coração do avesso O que está brincando Com o meu coração Não basta a saudade e a solidão Causando a sua falta em minha vida Telefone e muda é prova de paixão E o peito apaixonado dizendo que não Enquanto a alma fica dividida Por que não se desama pra falar de nós Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidência embaixo dos lençóis Vem ver você voltar pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Mas sei que eu te amo Por que não se desama pra falar de nós Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidência embaixo dos lençóis Vem ver você voltar pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Eu sei que eu te amo Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi em volta Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz a fé demais Se quis do teu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e vei a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e vei a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Portal do arrocha ponto com ponto BR Portal do arrocha ponto com ponto BR Hoje eu decidi Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer feliz Eu sei melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Nem imagem do seu olhar Que enche o que a vida não pode te dar Que enche em te lave da boca o gosto de amar Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sal Se não fôssemos tão cabeçaduras Se não fossemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Com pobre sua dor Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Um dia Não colhe envelope se a carta ainda está de fora